Aproveitando assim um fim de dia em que esteve muito calor, em que está muito calor, pode-se ver pela cor da minha face, mas algumas nuvens estão a aparecer e a previsão é de chuva e trevoada, já ouvi trevoada um bocadinho, mas normalmente quando a previsão é de chuva, nestas alturas do ano é uma chuva em pouca quantidade e pouco dura com o calor. E eu aproveitei então este fim de dia para fazer a plantação de plantas que eu fui comprar hoje de manhã com o David, enquanto aproveitamos para trazer as galinhas, já temos as galinhas, e eu queria-vos mostrar um pouco, pô está mesmo calor, um pouco daquilo que nós temos aqui, aqui são os nossos canteiros ou camas elevadas, que durante o inverno tiveram couves, apenas couves, vários tipos de couves, eu plantei-as em outubro, novembro, este é o Mateus. Mateus! Mateus! E aqui chegou o miúdo, miúdo diz-a lá! Ah! Que boi! Ele também está super excitado porque é muito calor para ele e as galinhas são uma coisa muito diferente, não é Mateus? Ele não consegue alcançá-las, uma voou cá para fora, fez-lhe uma aventura. É uma aventura, mas já passou, não é? Agora tens de te habituar, e elas a nós. Pronto, mas, estava eu a dizer, então aqui este solo está bastante seco, muito, muito seco. Nós fizemos o... Nós tiramos as ervas há cerca de um mês, mais ou menos, e choveu um dia ou outro, mas não grande coisa, o que é bom por um lado, porque fez com que muitas ervas não crescessem, portanto, eu só tirei agora algumas azedas, e estou a remover, não a remover, a mexer um bocadinho o solo, só um pouquinho, para soltar um pouco e para eu poder introduzir as novas plantas, e de seguida vocês vão ver quais são algumas das novas plantas que eu já coloquei, e este canteiro aqui debaixo, estes são três seguidos, eu chamo-lhes canteiros dos tripés, vamos por outras plantações, estou cheia de bichos aqui, isto é incrível, incrível. No verão, chega ao fim do dia, se estou a trabalhar na horta, é bichos por todo lado. Até com a lua quase cheia, aí depois de ter plantado novas couves, alfaces, nos canteiros que já tínhamos, os brócolos, vejam, os brócolos já estão a crescer, ali ao fundo, temos couves e alfaces, e já rabanetes, já a crescer da semente que caiu do ano passado, portanto eu não as semia de propósito, este ano, e aqui atrás destas onagras também há mais couves e mais favas. E agora com este canteiro aqui, este canteiro foi começado há cerca de um mês, portanto nós pusemos a base, aqui neste lado, a base ou a limitação, enchemos com todas as ervas que nós tiramos dos canteiros, enchemos aqui o canteiro, e agora eu pus cartão e pus uma boa camada de solo e cobri com ervas secas, porque as sementes já acabaram por se desfazer e por morrer com o calor extremo, e depois vou com uma faca, com a minha faca fazer, perfurar buracos aqui no meio e plantar tomateiros. entretanto vamos pôr aqui, como é que se chama, às vezes eu pensei em português e em inglês e em inglês e não sei dizer em português, portanto paus para que nós depois possamos guiar os tomateiros. Aqui está o novo canteiro.